Amigos do Portal J124 Horas, nós estamos aqui com o Dr. Noé Pacheco, que está assumindo a 61ª Zona Eleitoral e tem muito trabalho para esse ano, porque é um ano de eleição. Dr. Noé, essa missão não vai interferir nas inúmeras pessoas que já tem na área criminal? Bom dia. É, sem dúvida, uma carga maior de trabalho por se tratar de ano de eleição, né? Mas eu estou aqui atuando na Justiça Eleitoral desde o ano de 2002. Então, nós já estamos devidamente adaptados com esse estilo de trabalho. Obviamente que como o serviço eleitoral é um serviço que tem preferência e como nós estamos em ano de eleição, nós vamos ter que nos concentrar mais nas atividades da Justiça Eleitoral. Eu já estava atuando como juiz eleitoral da 60ª Zona, como juiz respondendo pela zona, porque o meu bienio terminou aí no ano passado. Concorri mais uma vez, ganhei a vaga da 60ª Zona e hoje estou assumindo por mais dois anos. Eu pretendo, inclusive, fazer uma reunião com os partidos políticos, eu e o promotor eleitoral. Eu vou atuar especificamente na parte de propaganda eleitoral e prestação de contas. E, para esse ano, nós temos uma preocupação muito grande, porque hoje as fake news, né, que se propagam pelas redes sociais, tem gerado, tem acarretado muitos problemas. Para essa reunião, eu pretendo, inclusive, convidar os profissionais da imprensa e vamos, não vou dizer advertir, mas esclarecer para todas as pessoas que vão atuar nesse ano de eleições, esclarecer sobre o nosso estilo de trabalho. A nossa tolerância vai ser zero, né. Espero que não haja, depois desses nossos esclarecimentos, não haja necessidade da gente ter que instaurar tantos procedimentos, mas, se for necessário, obviamente, nós vamos fazer, porque esse será o nosso dever. Eu nunca tive problema sério em Gloriano, com relação às eleições, e vamos esperar que, neste ano de 2020, a gente consiga conduzir mais um prêmio dentro da normalidade. Já existe alguma previsão de data para essa reunião com os partidos? Eu vou combinar ainda com o promotor de justiça, mas a ideia minha, nós estamos ainda no meio de fevereiro, a ideia minha é fazermos essa reunião agora em março, né. Pretendemos fazer essa reunião, talvez no próprio cartório eleitoral ou aqui mesmo no fórum, né. E vou avisar com antecedência, né, todas as pessoas interessadas. Pretendo elaborar um roteiro, o que nós vamos falar, fazer explicações sobre os textos legais que estão em vigor, especificamente os que regulam a propaganda eleitoral. E vamos esperar que, após essa reunião, todos nós saiamos devidamente esclarecidos e confiantes no trabalho sem maiores problemas.